E mais uma vez nós estamos aqui no núcleo do Corpo de Bombeiros de Alto Araguai e vamos conversar com o soldado Teixeira nesse momento que vai passar as ocorrências que foram registradas durante a semana aqui na cidade de Alto Araguai, Teixeira. Sérgio, durante a semana nós tivemos algumas situações de mal-estar clínico, mal súbito, onde as vítimas foram prontamente atendidas e encaminhadas ao hospital para demais cuidados médicos. Tivemos também uma queda de nível durante essa semana. E nos demasiados momentos a semana foi até tranquila, visto que foi uma semana posterior ao período de eleição. Então é uma semana bem tranquila. Nós estamos começando já o período de chuva. Voltamos o período de chuva. A gente pede para o pessoal idoso, pessoal que cuida dos idosos também, sempre está tendo atenção aí, que vem a chuva, pode estar molhando uma área, ou então uma calçada ali que pode estar encebada com lodo e a umidade. Então é perigoso o risco de idoso cair ali, poder estar tendo uma fratura ali, acarretar mais problemas de saúde para essa pessoa. Esse período de chuva se inicia, visto que foi um longo período aí de seca. Então as estradas voltam até a chuva poder lavar a pista e limpar ela de fato. Vai um certo tempo aí. E aí a gente pede atenção aos usuários da rodovia, entre Alta Araguaia e Itacoari, Alta Araguaia e o estado de Goiás, Mineiro, Santa Rita, e indo ali no sentido Alto Garças e em diante. Pede para estar redobrando a atenção, andar com bastante cuidado para evitar mais transtornos, visto que a pista pode estar suja aí com, principalmente, lubrificante, óleo, cracha, que pode cair dos caminhões durante o período de seca, fica ali fixo na pista e quando volta a chuva, a chuva não lava direito, a umidade não tira totalmente esses tipos de lubrificante, causando, deixando a pista bem escorregadia. Então, até que a pista esteja totalmente limpa aí, a gente pede para o pessoal estar tendo bastante cuidado. E mesmo com a pista limpa, período de chuva, sempre obteu cuidado aí na questão de visibilidade. Por isso que aqui é uma região mais alta, então, a densidade aí, às vezes, da visibilidade das nuvens, às vezes, abaixa um pouco ali a acerração, neblina, é bem intensa nesse período também e pode estar dificultando a visibilidade dos condutores aí, usuários da rodovia. Então, a gente pede para o pessoal estar sempre tendo esse cuidado na pista aí. No período urbano também é a mesma coisa. É a mesma coisa em questão de pista escorregadia, os ciclistas aí, visto que a gente sempre bate essa tecla, ciclistas, motociclistas. A cidade é uma cidade que tem algumas ruas com declínio muito alto e o pessoal desce aí, às vezes, de carro, moto, bicicleta, descem na banguela aí e fica difícil de frear quando se tem a necessidade. Então, a gente já pegou bastante acidentes aí de pessoas de bicicleta ali, andando tranquilamente ali, vem, bate no veículo, não dá tempo de frear e causa problema, transtorno, né? Transtorno na saúde, transtorno no trabalho da pessoa aí, que ela vai ter que ficar fora. Então, isso acontece e a gente pede para tomar bastante cuidado também e para evitar essas alterações aí. Pode entrar em contato com o Corpo de Bombeiros via telefone 193 ou via o telefone do nosso adjunto aí, que vai estar todo dia, 24 horas, à disposição para poder atender a população do município de Altaraguaia.